música música eu estou mandando só dinheiro do site, eu estou mandando só dinheiro demais Vai, 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 vai Colher de munição Vem se a minha tá estourando, viado Eu não sei fazer isso, ó Tirei o fone, vou pegar a cerveja Não, não, não Não sou eu, não sou eu, ó Vocês estão me ouvindo Você tem que configurar, tem que configurar Eu tô passando mal, velho Vai desculpar, vai desculpar Que porra, mano Tá igual a ele, filho Eu nunca usei droga, já Não, não, não Eu sei que o Jardim é primeiro, mas precisa emitir essa também, ó, saciê Calma aí Não, não, não Não, não, não Tu não usou, então o quanto tu tá usando, viado Tu deve estar tomando remédio pra dormir, não é possível, viado Nasceu um slow mode Não consigo pousar, não, saciê Como é que tu fez isso, viado? Olha, eu sou pica, né? Pica Eu sou desfrutivo, eu sou desfrutivo 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 Eu vou te fazer ganha Se você não pudesse ver, o carro acabou tudo, nada, mano Não é possível Rafa, vamos manter aqui uma baleta só ainda Pera, vamos manter a mão Eu sou desfrutivo Eu sou desfrutivo Eu não tenho, mano Rafa, eu não tenho Eu tô com muito chão que eu vou segurar. Alguém me busca preso depois de 10 minutos, viado. Tá brincando, cara? Tô esperando a porra do bagulho aqui, cara. É. Caramba, que porra é essa, viado? Tem que matar ele na pista, não? Viado. Quem falou, tá vendo? É que eu sou pica, né, filho? É lá, é lá, é lá. Cara, eu vou passar mal, viado. Mano... Ah, viado, p***, eu vou descer aqui pro Jardim, viado. Falando que era... Ah, não, não, para, para, para. É muito burro, filho. Já vejo o clipe, velho. Caralho, viado. Mano, não vai fazer uma missão, viado. Ah, não, não vai completar uma missão, viado. Nós é um bando inútil, viado. A dor é se explodir no caminho, viado. Eu não sei nem onde está mais, mano. Esses aqui já, vejo o. Sim. E aí? Não, não, não. Que bicho é. Meu Deus... Como é que é aqui? Faz o que aqui? Vai ter que embicar? não vai dar tempo o baixo meu Deus que deu Radazinho, olha aí com a placa tampada é só alegria Puxa, o cara passou como? O cara foi doido eu acho Tá, pega, passei bem do lado do carro com um cortão de giro Puxa, veja, vai Tchau. 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 Três, temlinho mais um agora. Ó, essa cara aqui, puxa agora, ó. Tá caro? Acabaram de sacar a mão, vou deixar aqui agora, roxo Eu vou pular Acabaram de sacar a mão, vou deixar aqui agora, roxo Eu vou pular E qual parte do banco? A porta verde aqui? É, na porta verde Tá É só atirando aqui Tem os dois, matei os dois Boa! Boa cara Acabou? Eu acho que acabou, não sei viado Não sei Não sei Mano energético Boa 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 Os caras usam muito Os caras jogam uma T1, né? Porque os caras gastam 4x Boa 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 Matei mais um Vai pro seu pixel, Jacone Matei 3 Bora, to rushando Ok, eu já volto Jacone Matei um doido, matei um doido Porra porra Vão rushar agora Tão rushando Tão rushando Eu já volto Jacone Vão rushar Matei 2 Mano Matei um doido Porra porra Tem o meu caráter Caralho Caralho Fechamos pra construção essa porra dessa P1 Vai tomar no cu caralho Tô 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 Uma só Derrumei um, recuim Boa Boa, amassou Tá vivo? Matei rolando Tá vivo? E aí Matemolana? Acabamos de trocar aqui Matemolana? Relaxa Nefasto, tô contigo viado Ué, qual que foi a minha... Matei dois... Quem é que tá aqui embaixo? É nova? Matei dois, né? Eu aí, eu matei dois Boa, boa Matei dois também, matei dois também Matei dois também Ah, limpa a raid, limpa a raid Matei dois, quantos morreu o Norton? Morreu o Robertinho Só o Dan morreu, né? Toma, boy, toma um jeito aqui, rápido Acabou, aí não, aí não Vai roxar o Norton Eu tô aqui no meio, mano Ruxou Matei dois Ué, qual que foi a minha... Quem é que tá aqui embaixo? É Nossa? Matei dois, é eu aí, matei dois Boa, boa Matei dois também, matei dois também 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 Ah, limpa a raid, limpa a raid, matou o Quanti O Quanti morreu o Norton O Quanti morreu o Norton Ele morreu o Norton Só o Dan morreu, né? Alé? Estropeio dois, estropeio dois Estropeio dois, eu vi, estropeio dois Ó, tem um Fica aí, boy, fica aí Fica aí, boy, fica aí Eu tô em cima, tô com o campão Tá Pode atravessar a rua? Pode, atravessa logo Atravessa, subir no sentido mansão branca Não, 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 não Sobe, cara, sobe a rua Sobe a rua Já vi, já vi, já vi Sobe a rua, cara Ai, mano, eu tava atrás do coqueiro, mano Por que ele me matou aqui, mano? Não entendi a caldo do Antônio Tipo assim, se pá deve ter mais uns dois cachinhos ali, mano Tipo assim, não soltou que tinha oito, mano Não tem oito Ó, cachinho não tô vendo nada, tá, irmão? Eu vi que atirou dando pre-fire em câmera Só que não me pegou, tá ligado? Eu não sei se ele saiu Temos cinco polis e se treina o nosso Temos cinco polis e se treina o nosso Ó, tem outro Boa, boa, boa Boa, pra falar de outro? Temos cinco polis e se treina o nosso Tá, tá ensinando Ó, tô vendo o passo de caixinha, tá, Brigueira? É, eu tô, sabe, isso é Eu não tô fazendo tudo aqui, né? Hum, tava aqui já Tá bom, matei dois Demora muito pra tomar um café, viado Que isso, mano Café tá quente Vai roxar, roxou Matei três, matei três GG, GG, GG Quem morreu? Já tá peindo, tá passando calma e os caras ficam só Não, não, já tá peindo, tá gravado Os caras de novo, os caras de novo Matei, brigando, tem na direita, brigando, matou da direita? Ele sumiu, ele morreu Falou do porta direito Falou do porta direito Falou do porta direito Deve ter calo, acho, tá? Dá pra voltar de novo, dá pra voltar de novo Calma, irmão Tô luta Pra mim tá, né? Tô pensando em descer e pegar os caras no P2 já Não perdi, eu acho Tem cara marcando o P2 Escritoria tomou café Escritoria tomou café Tchau, tchau Tchau Matei três, matei três Matei um, matei um Boa, 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 boa Vamos lá, vamos ver o que tá do gato GG, 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 GG Boa, GG, tá matando o caralho Porra, tá matando o caralho Boa, caralho Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa